É conhecido e sabido a profunda admiração que eu tenho pelo doutor Pedro Passos Coelho. Mas a minha admiração é uma admiração baseada na amizade e no conhecimento de muitos anos. Quando eu sempre dizia que ele podia vir a ser um bom líder do PSD, podia vir a ser um excelente primeiro-ministro, havia muitas pessoas que duvidavam. E hoje estou calado a ouvir muitas dessas pessoas a dizer isso mesmo e me dava uma alegria muito grande. E também o doutor Marcos Mendes foi líder do meu partido. Agora, o que eu fico feliz é que a direita, o espaço à direita, tenha três candidatos, bons candidatos, e não vejo nenhum candidato à esquerda. O único candidato que eu vejo à esquerda é o atual presidente do Parlamento, que ainda há três anos se referia à concertação social como um mercado de gado. Portanto, acho que esta é a questão que se coloca no passado. As candidaturas da República, nos termos de falar, tinham candidatos sempre mais fortes que o espaço à direita. É bom sinal que o PSD tenha mais do que um candidato.